Oi pessoal! Antes de começar a nossa nova parola, já vai deixando o seu like E se inscrever no canal e compartilhar o vídeo com seus amigos Então vamos começar! Ai que tédio, não tem nada pra fazer nessa casa, meu Deus, não sei mais o que que eu faço Eu tô em casa, não dá pra aguentar, entediada eu quero sair É fim de semana e não posso nem sair Eu queria sair pra comer e pro shopping com a minha família E a minha mãe não deixou ir nem na vizinha Marina vai me ajudar, minha tarefa me ensina a fazer Vou te ensinar, mas tem que me obedecer Filha, vem lavar as mãos, pintinha o meu cabelo Limpa logo esse espelho e compra pão lá no padeiro Filha, vem lavar as mãos, pintinha o meu cabelo Limpa logo esse espelho e compra pão lá no padeiro Se eu me estressar Irmã, pega minha bolsa, passeja no meu cabelo Todo dia a mesma coisa, me perto o bom dia inteiro Irmã, pega minha bolsa, passeja no meu cabelo Todo dia a mesma coisa, me perto o bom dia inteiro Irmã, pega minha bolsa, passeja no meu cabelo Irmã, pega minha bolsa, passeja no meu cabelo Irmã, pega minha bolsa, passeja no meu cabelo